Oi, pessoal, boa noite. É muita satisfação estar aqui, mais uma vez, para estar com vocês, né? Para ensinar um bolinho maravilhoso que muita gente me pediu, que é aquele fumo do mar, né? E aí eu vou estar ensinando para vocês, porque agradecer a Fábio, que eu tenho mais uma oportunidade mais uma vez, né? E eu estou muito bem trabalhando nervosa. E, quer saber, se tem bastante gente aí? Então, vamos lá. Então, hoje vai ser um modelinho em fundo do mar, que o pessoal me pede muito, que parece um coral. São várias bolinhas, hoje eu vou fazer um bolinho bem pequeno, porque ele dá bastante trabalho. Ele não é que ele é trabalhoso, ele é demorado para fazer, tá? Porque é pontinho por pontinho que a gente faz. Aqui já está o meu chantilly batido, tá? Meu chantillinho batido, agora eu vou hidratar ele. Aí vocês vão falando aí, tá, gente? Perguntando, tirando dúvida. Ó, ele está totalmente poroso, tá vendo? Totalmente poroso. Agora a gente vai hidratar, porque eu vou fazer uma camada bem fininha no bolo, para espatular e a gente começar o trabalho com o bico. Tá bom? Estão me ouvindo? O áudio está bom agora? Tem dúvida aí, irmão? Pergunta? A Amanda Coutinho está pedindo para você mandar um beijo para Aracaju. Beijo, Aracaju! Ó, eu coloquei o leite condensado para hidratar. E agora a gente vai fazer carinho nele. É o ponto que eu gosto de trabalhar dele. Agora você vai colocar na manga. Eu não uso mais o bico perlê para colocar, mas eu gosto de ensinar para vocês com o bico perlê, porque você fica na... É mais fácil para você... Quem está iniciando, espatular mais fácil, ficar mais uniforme e você conseguir espatular. Aí você coloca o bico dentro da manga. Eu não uso adaptador, não gosto. Só quando eu vou usar dois bicos, que é a mesma cor no trabalho, eu coloco, eu tenho que ficar tirando o saquinho, usando mais saquinho. Mas quando é só esse, eu uso direto na manga mesmo. Eu não ponho adaptador. No início eu usei bastante. Divertido com o bernalho, eu queria mandar um beijo para Manaus. Beijo, Manaus. A Maria da Graça perguntou, por que quando coloco o bolo na geladeira, ele racha? Então, racha, pode rachar por vários motivos. Primeiro, porque você está molhando demais o bolo, aí ele está vazando. O recheio demais também ele está vazando. Ou você não está hidratando direito o seu chantilly. Não vou pedir um beijo para o Paraná. Beijo, Marlene. Vai ficar lindo. A Kívia, ela é de Belém do Pará. Oi, Kívia. Beijo, Belém. Perfeito. Agora eu vou começar a fazer o espatulado. Se fosse um bolo verdadeiro, você faz aquela pré-camada. Tem confeiteira que faz aquela pré-camada para poder selar o bolo, tudo direitinho. Eu já não faço mais. No início eu fazia. Hoje eu já faço direto no bolo. Eu acho para mim melhor. Mas para quem não gosta, você faz aquela pré-camada para poder selar o bolo, para não sair o farelinho do bolo, né? No espatulado, no chantilly. Aí você vem com o bico perlé, direto no bolo. Vou puxar para cá um pouquinho para vocês conseguirem ver, tá? Não, deixa a luz para não. Aí eu vou fazer aqui, ó. Sempre reto. Pressão uniforme. Vai rodando a bailarina. A bailarina, gente, é essencial para o espatulado perfeito, tá? A Gabriela Ilessa perguntou que o chantifest está muito difícil de achar. Então, Gabriela, de onde você é? Você pode entrar em conta. Se você for de São Paulo, tem o Felipe, que é da chantifest, que ele é representante. Você entra em contato com ele, ele pode te falar onde tem para você estar adquirindo, tá? Eu vou começar a revender ele também. Mas não sei qual a região você é, mas entra no site, no Instagram da chantifest, que eles te passam o representante. para o seu cliente, você tem que orientar o cliente para ele comer o bolo em temperatura ambiente, de 30 a 50 minutos. Porque se ele cortar o bolo, ele vai achar que está duro o bolo que você está entregando para ele, entendeu? O pessoal está pedindo um beijo para Manaus, um beijo para Minas. Manaus, Minas, beijo. Piauí. Piauí. Agora a gente vai começar a espatular por cima, tá? Você vem com a espátula um pouco inclinada e roda a bailarina. O excesso limpa. Nós temos a Dinalva Franco. Ela está amando a sua live e ela é de Angola, Luanda. Nossa! Obrigada, Dinalva. É Dinalva ou Dinalva? Não. Dinalva. Obrigada, Dinalva. Tem também o Cantinho da Jana, que ela é do Rio Grande. Oi, Cantinho da Jana. O Rui tem uma pergunta técnica. Boa noite. Boa noite. O meu bolo de zaba, depois de todo pronto, será que é o recheio? Pode ser muito recheio, molhando demais, a sua massa não está estruturada, né? Tem N fatores. Tem que ver se a sua massa está estruturada o suficiente para aguentar o recheio que você está fazendo. Se você não está molhando demais, se você não está colocando muito recheio. Ai, gente, o bolo de isopor é tão ruim a gente confeitar, né? Ele sai tremendo porque a gente faz força para virar. Aí, ó, eu já vou no automático. Está vendo que eu passei a espátula? Usei a espátula aqui reta, aqui, a parte retinha. Ai, espera aí, gente, que eu sujei minha mão aqui. E tem alguns lugares que não pegou a espátula. Por quê? Porque faltou chantininho. Então, o que você vai fazer? Você não vai apertar a espátula para preencher essa parte, né? O que você vai fazer? Vai pegar o chantininho e vai incluir no bolo. A Eva perguntou. Corante. Entendeu? Você tem que usar corante, muito corante. É praticamente... Depende da quantidade para um bolo desse, se eu fosse usar para deixar bem, bem escuro mesmo, eu usaria quase um potinho desse. Entendeu? E é de uma vez só. Você não pode ficar colocando, mistura, coloca, mistura. Porque você vai desandar o chantininho, vai ficar mole, você vai perder o ponto e não vai chegar na cor que você quer. O que eu faço, gente? Toda vez que eu vou fazer trabalho de bico, pequeno, eu corto essas rebarbas aqui, tá? Para não correr o risco de bater no bolo. Perfeito. A Fernanda perguntou. Você bate o Amélia com a raquete? Não, eu bato com o fuê. Perfeito. Aí, para hidratar, quando tem uma quantidade grande, eu bato com a raquete. A Udaíza, ela é do Pernambuco, está mandando um beijo e boa noite. Beijo. A Udaíza. Isso. A Silene perguntou. Como fazer o alisamento perfeito na parte superior do bolo? Ó, o meu não está tão perfeito, mas dá para... Sobe a câmera aqui, para você ver. Espera aí, meio fácil. Está vendo? Do lado está perfeitinho. Aqui não está perfeito, por quê? Eu vou fazer ondas e depois com o pincel. Eu vou usar o pincel aqui, ó, e vou fazer. Mas é, chantilly no ponto correto, você vai fazer. É que eu não vou colocar agora, senão vai acabar com tudo que eu já fiz. Você vai usar espátula, meio ângulo, meio assim, aí como é que fala? 45 graus. Não é 45 graus. É assim, inclinada, tá, gente, a palavra. E vai rodar. Sem parar. Tá bom? E puxa. Vai ficar reto. Entendeu? Mas tudo depende do ponto do chantilly. Se o chantilly estiver poroso, você não vai conseguir alisar. Tá bom? A Amanda falou que usa os produtos da FAB e ela gosta mais. É, não, foca no bico, assim, pegando aqui, ó. Peraí que eu vou vir mais pra cá. Tá bom? Tá bom? Pegou? Ó. Tá pra pegar aqui? Onde eu tô fazendo? Ó. A gente vai fazer divisões. Você vai fazer tipo, e você vai apoiar com essa mão, tá? Desculpa o dedo, tá, gente? Mas é com essa mão aqui. E você vai apoiar pra ter que ter uma direção no bico. Todo trabalho de bico que você vai fazer sempre tem que apoiar o bico. E eu vou começar a marcar o que eu quero fazer. Enquanto você vai fazer esse trabalho, a Valdeni se perguntou qual a receita do seu chantilly. A receita do meu chantilly, ele vai um litro de chantilly, quatro colheres bem cheias de leitininho e uma colher de merengue parry. Perfeito. A Roselice falou que ama o seu trabalho. Obrigada, minha linda. A Amanda falou eu aprendi a tingir primeiro com laranja e depois coloco vermelho e deixo descansar. Fica lindo vermelho. É, fica porque você tá fechando, né? Mas se você colocar vermelho de novo, direto e descansar, também dá o mesmo efeito. Aí agora, sabendo que eu fiz as divisões, eu fiz as divisões e agora a gente vai começar a parte melhor. Você vai fazer bolinhas maiores e bolinhas menores. Dá pra ver daí? Não é melhor você vir das minhas costas. Ó, bolinhas maiores. Segura, vira, tá? Ó, vai ser bem devagarzinho. Segura e vira pra poder não ficar com o biquinho, tá? Aperta e vira. Menina, vocês estão conseguindo enxergar, pessoal? Ó. Aí você vai fazer várias bolinhas primeiro maiores. Tá vendo? Aí você vai fazer assim, pra tirar o biquinho. Ó. A Cléo perguntou aqui, Boa noite. O brilho cristal da FAB, eu uso ele dissolvido na solução alcoólica neutra ou puro? Sempre dissolvido, tá? Todos os pós da FAB você usa dissolvido. Tá vendo? Ó, eu fiz o bolinho as bolinhas maiores. Agora você vai começar a preencher o resto com as bolinhas menores. Perfeito. Enquanto você vai continuando, divertindo com o Bernardo perguntou. Como consigo um preto sendo que o meu sempre fica cinza? Então, você tá colocando um pouco corante. Você tem que colocar mais corante e de uma vez. Você não pode ficar colocando um pouquinho, tá? Com medo. É bastante. Porque se tiver medo, você não vai ficar com preto. Você vai desandar o seu chantilly e você vai ficar cinza. Perfeito. Dá pra ver, gente? Tá vendo? A Selene perguntou. Cores fortes não interferem no ponto? Sim, interfere. Por isso, você tem que ter um chantilly bem, bem no ponto, bem firme. E quando você usa cor forte, você não hidrata. Tá? Quando você usa qualquer cor no corante, a primeira coisa que você vai fazer é atingir na cor que você quer. Aí você vai depois, depois você vai hidratar. Porque às vezes a quantidade de corante que você coloca é o suficiente pra chegar ao ponto que você quer. Perfeito. A Gislene perguntou. Esse merengue que você coloca no chantilly já vem pronto ou é só acrescentar e misturar? É um pozinho. Pega lá. Não tem embalagem, mas pega o pozinho pra mostrar só. Tá escrito o merengue. Lá na coisa. Ele vai pegar depois e eu mostro pra vocês. É um pozinho, gente. Que você coloca parece um dentininho. É igualzinho. Você coloca uma colher. É que eu tiro das embalagens e coloco nos potinhos. Eu não tenho embalagem. No final eu pego, tá? Gislene, pode ficar despreocupada que no final eu pego pra te mostrar. Tá vendo, pessoal? E você vai fazer isso no bolo inteiro. É um bolo trabalhoso porque é totalmente manual. É um bolo que demora. Então você tem que cobrar isso do seu cliente. Entendeu? Eu demoro em torno pra decorar um bolo desse. É que eu vou fazer rapidinho aqui com vocês, tá? Em torno, dependendo do tamanho, uma hora e meia. Entendeu? Perfeito. Então tudo isso é a decoração do bolo. É a crescita na decoração do bolo. Pra vocês verem. Tá vendo, ó? E você vai assim. E o que que... Dói aqui, ó, gente. Esse trabalho de bico. Ele dói aqui. O pessoal, tomou um pouco da luz. Eu vou de bico. Não tá amarela? Não. É porque como tá perto, ela desfoca um pouco. A gente vai ver um pouco a luz pra ver se ela fica mais próxima. Meninas, melhorar aí um pouquinho. Não acredito que dá pra ver ela fazendo agora o trabalho, pelo que eu tô vendo aqui na câmera. Mas eu preciso da opinião de profissionais igual vocês, tá? Vamos lá. A Lady Vani falou que tava muito ruim a luz. Agora a gente arrumou, né? Ai, obrigada, gente. Vão falando aí pra melhorar, tá? A Luciana perguntou qual é o bico que você tá usando, né? É o perlé número 3 da Wilton. É um bem pequenininho. Não é aquele bem, bem, bem pequenininho. É um intermediário, bem intermediário, né? Um pouquinho maior. Mas ele é pequenininho. E você vai regular a pressão do tamanho dele, ó. Você pode fazer um bem pequenininho, como você pode fazer um maior. Aí você pode fazer um maiorzão. E você pode fazer um grandão, entendeu? Quem vai regular o tamanho da bolinha vai ser você na sua pressão na sua mão. Perfeito. A Mara perguntou sobre o peso da bailarina porque ela viu uma parecida e o peso era 350 gamas. Ela ficou com medo de comprar no seu estado. Então, ela é leve, tá, gente? Essa parte de baixo dela, ela é plástico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Eu vou fazer o seguinte, Mara. No final, eu vou pegar a balança de precisão e o peso lá pra você. É que tem o bolo em cima, então vai estar um pouquinho mais. Mas ela não é. Porque tem umas assim, acho que é confeite, né? Que ela é de aço, é de aço, né? É aço que fala? Não. Uma tela da batedeira, como é que chama? É aço. Que ela é bem pesada, mas ela é mais baixa. Essa, quando eu comprei, eu também pensei que fosse um peso. A parte mais pesada dela é o vidro. Mas ela não é pesada não, é super levinha. E ela fica, porque ela tem essa borracha que segura e, ó, ela roda aqui, ó. Eu ponho o bolo de seis quilos aqui, gente, tranquilamente, pra poder confeitar. E assim, e roda de boa. A Tereza perguntou, né? Ela é de Recife, te mandou um beijo, né? Beijo. E aí ela falou, esse saco é descartável, e se ele é descartável, qual é? Qual é? É uma manga. É uma... Depois eu pego pra vocês. Tem vários... Vários... Tamanhos e várias marcas, tá? Tem algumas que são bem mais baratinhas, mas quando você pega, ela solta. Parece que ela tem duas películas. Essa não, ó. Deixa eu mostrar. Aqui tá pra mostrar. Ó, tá vendo? Essa eu acho que é 30 por 43. Alguma coisa assim, ó. Tá vendo, ó? Dá pra ver aí? É manga. Manga de confeitar. Ela vende individual. na confeitaria, na loja de confeitaria, ou ela vende com sacão de... Desculpa. Com sacão de... 50 unidades. Eu compro com 50 unidades porque eu uso muito. Ah, que eu... Antes eu comprava vários tamanhos, tá, gente? Hoje eu compro essa e tem uma outra menorzinha, mas eu me arrependi de ter comprado porque se suja tanto pra colocar as coisas dentro e não vale a pena, tá? Perfeito. A Lídia perguntou, posso substituir o merengue em pó para o glacê real? Então, é... Eu nunca usei, mas tem confeiteira que usa e gosta. Então, eu não posso falar pra vocês se vai ficar a mesma coisa, se vai ficar a mesma textura, se vai... Como que ele vai ficar, entendeu? Porque eu uso o merengue. Ai, gente, aqui embaixo... Beleza. A Lídia falou... Oi, amiga linda. Você é a nossa... Oi, minha linda. Eu sou aqui, amando ver sua aula. Sou sua fã número um. Obrigada. A Sirene falou, mesmo usando o leite em pó e o merengue, eu tenho que hidratar meu chantilly? Sim, com certeza. Porque ele vai... Você vai fazer ele num ponto firme, você vai bater ele até criar um buraco no meio da batedeira. Depois que ele criar um buraco, ele vai estar totalmente poroso. E se você colocar ele poroso no seu bolo, ele vai ficar poroso, ele não vai alisar, ele não vai ficar bonito. Então, você tem que hidratar. E quando você faz um espatulado, você tem que ter um chantilly um pouco mais mole. E você consegue isso como? Hidratando o chantilly. Gente, eu vou fazer um pouquinho mais espaçado aqui, tá? Porque senão vai demorar tanto. Perfeito. E a gente não vai conseguir... A Sirene falou o seguinte, a Sirene a gente respondeu. Perdão, Sirene. A Valéria falou muito obrigada por responder. E ela fez uma pergunta técnica, né? Quanto que ela pode precificar um bolo desse com dois recheios? Ela mora em Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, minha linda, a precificação é muito complicado a gente falar, né? Por quê? Vai depender do produto que você usa, vai depender da sua... da sua região, dos seus clientes, entendeu? Então, qual a melhor coisa que eu falo pra você? Adquira uma tabela de precificação e coloca tudo, tudo que você usa. Você vai chegar num valor, tá? Correto pra você cobrar. E, normalmente, a gente coloca lucro 30%, tá bom, gente? É o mínimo. Nunca coloque menos que isso, senão você vai estar dando o bolo pro cliente. A Francisca perguntou, no chantilly power, você faz como? Chantilly power? Isso. Ou será que é o merengue power? Eu acho que deve ser o merengue power, porque eu uso merengue no chantilly. Perfeito. A Tereza Cavalcante perguntou qual que é o nome desse saco, né? É manga de confeitar. Manga de confeitar. E aí, você tinha perguntado, né? Aí, a Maria falou está gostando, a Luciana falou que está adorando, a Beatriz falou verdade, e a Débora falou não está chato não, estou amando. Ai, que bom, gente. É porque é um monte de bolinha, né? Bolinha de tamanhos diferentes, mas que fica um resultado maravilhoso. Mas é muito trabalhoso. Então, por isso que a gente fala, gente, a gente tem que dar valor ao nosso trabalho, tá? A gente trabalha com decoração. É um bolo que você vai estar é o seu tempo, é a sua dedicação, é o seu amor, é o seu carinho, né? E tudo isso, eu falo que não é só um bolo, é momentos, são sonhos. Então, é tão gostoso quando você termina um trabalho e o seu cliente recebe esse bolo seu e você vê aquele olhinho brilhando, né? Para mim, eu falo que é muito satisfatório ver. É o que me motiva todos os dias fazer cada vez melhor, trabalhar, aprender, né? Porque a gente tem que sempre estar aprendendo para dar o melhor para os nossos clientes. É isso que eu penso. Perfeito. A Adrian perguntou, Eve, qual corante vermelho da FAB você indica para que seja o vermelho sangue? Comprei o Natal e não gostei. O Natal, ele é mais fechado. Você tem que usar o super vermelho. É esse daqui, ó. Pega lá para mim o meu negocinho de corante. Pega o super vermelho lá, por favor. É que eu coloquei as cores mais ou menos que eu vou usar hoje aqui. Ele foi lá pegar. Aproveita e pega a manga. Ele foi lá pegar e aí eu vou mostrar para vocês, tá? O Natal, quando você quer fechar um pouco, fazer tipo assim, vermelho Mickey, você coloca, ele mistura. traz os dois, amor. Ele mistura. Agora, é o super vermelho mesmo que você consegue... É bom que vocês vejam como a gente faz. A gente tira aqui. A Tereza falou que essa decoração é inédita. Ai, obrigada, Tereza. A Sirene perguntou, nessa decoração do mar, você precisou hidratar? Sim. E eu hidratei. Deixei ele bem molinho. Ela perguntou, essa balinha é aquelas que derretem na boca igual tem nas festas infantis? Daquelas que vêm num cajadinho, aquelas balas de açúcar? Não, ela é mais dura. A Dayana falou que o seu trabalho está de parabéns. Obrigada, Dayana. Não. A VR perguntou, ensina essa cobertura power. Não seria cobertura power. Chantininho que vai o merengue, que é merengue power, ou merengue normal. Tá bom? Na composição. A Valdirine vizinha falou que está perfeito. Oi, vizinha. Obrigada, sua linda. A Lidy falou que logo você vai ser a professora dela, se Deus quiser. Amém, Lidy. O curso que está difícil de sair, viu, gente, com essa pandemia. Eu sou do grupo de risco, meu filho também é, era para iniciar as turmas agora em setembro, eu adiei, para outubro, vamos ver se, né, se ajuda, né? A Carla está adorando, a Tereza falou que você arrasa. Obrigada, lindas. O Guilherme falou, posso brindar um bolo com ganache antes de aplicar o chantininho ou qual é o risco do chantininho não grudar? Pode, mas tem que ver com a necessidade, porque que você iria brindar um bolo com o ganache. Né? E tem que ver o porquê, porque normalmente não há necessidade, se você faz uma massa estruturada, você faz o murinho, a barreirinha, quando tem fruta, quando é mousse, não tem necessidade de você brindar o bolo, tá? Ou não sei que a cliente queira, mas se a cliente quer a cobertura de ganache, não tem necessidade de você usar o chantininho por fora, ou se a cliente quiser e você faz, não tem problema nenhum, mas não há essa necessidade, tá? Perfeito. A Leite falou que está lindo. Pronto, gente. A VR perguntou quanto de chantilly vale um bolo desse tamanho. Então, aqui eu usei nem meio litro, gente. Volto pra lá. Eu não usei nem meio litro aqui pra fazer esse. mas depende do trabalho de bico que você vai fazer, tá? Se você vai fazer o trabalho de bico ou se é só espatulado, aí você vê a quantidade. Vou deixar aqui o bico pra vocês verem. Aí agora, a gente vai pintar, tá? A gente vai pintar o... o bolo. Vocês querem Tiffany ou azul? Normalmente eu misturo o azul e o Tiffany. Deixa eu ver aqui, acho que o bolo tava aberto aqui. Tá fechado. Conheça um pouquinho de azul jeans pra ficar mais azul, tá? Aí você vai pegar a bombinha, a bombinha, a solução e vai colocar aqui. Quantidade, gente, é olho, tá? É olho. O que que eu faço, gente? uma dica. Eu não quero ele muito escuro, então eu vou usar um pouco o pérola no meio pra me dar a cor, a cobertura dele e ele não escorrer, tá? E depois eu vou clareando com o pérola. A gente vai fazer tipo um degradê aqui. A Liliane falou que está muito top. Obrigada, Li. A Valentina e a Luísa estão mandando beijos pra tia. Ai, princesas, beijo. Dinda ama. O Sidney perguntou onde que ele compra essa bailarina. Então, no site da Ladinda. O site da Ladinda vende e a André Itacarumbi também vende dela. Perfeito. As meninas estão perguntando quanto tempo você está fazendo live? Que eu estou, acho que começou 8h15, né? Não, quanto tempo você faz? Ah, que eu faço live? Gente, eu não faço direto não, tá? Eu morro de vergonha. Com a Fábio é terceira, eu acho que eu já fiz umas cinco lives só. Perfeito. Ó, tá vendo? Eu clarei um pouco com o perolado pra não ficar tão escuro, porque eu não quero uma cor muito escura. Por quê? Se você coloca pouquinho pó, é que eu vou rodar aqui, irmão, vai sujar tudo. Eu vou pegar pouquinho o pó, ele vai ficar aguado, aí ele vai escorrer. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer um teste pra ver se ele está a cor que você quer, porque ele não pode escorrer. Normalmente, eu faço dentro da pia, tá, gente? Vou fazer num paninho aqui. Ó. Tá vendo que fica um lindo perolado lindo nele? A cor? Então, a gente vai começar. Quando você vai borrifar o bolo, você nunca vai fazer assim, ó, direto, tá, gente? Ó. Eu vou fazer aqui atrás de vocês verem, tá? Mas vai estragar o bolo. Nunca se faz assim, ó. Porque ele vai escorrer e ele vai virar uma bola, tá? Você sempre tem que ser assim, ó. Então, você vai fazer, ó. Movimentos. sempre em movimento. Você tá pingando ele, gente. Essa bombinha é nova, eu comprei numa outra marca que não tinha da marca que eu uso. Eu não gostei, não. Ela pinga. a Natália, porque, ó, ele tá praticamente branco, né? A Sirene veio perguntar as cores do bolo, enquanto a Ebron tá doido. Ó, Sirene, as cores são essas, tá? Pelo lado, deixa eu focar, pelo lado da Fábio, perfeito. O azul jeans da Fábio e o azul da Lins. Tá? Essas são as cores que a Ebron utilizou. Uma dica pra vocês, gente. Agora, tá muito, 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 pelo menos eu tô usando, tô comprando de 10, já a caixinha fechada do rosê, do rosa seco da Fábio, tá? Pra você usar e pra fechar mais quando você vai usar uma cor mais escura, de tingimento, porque, né, quando você quer fazer, às vezes, um vermelho e você não consegue chegar no vermelho no corante, o que você pode fazer? Eu gosto de trabalhar assim, tá, gente? Você vai e pinta ele. Você faz um vermelho mais clarinho, depois você vem e pinta com um pozinho da Fábio vermelho. Vermelho morango, é lindo, gente. Ele cobre perfeitamente, entendeu? A Raquel chegou agora e ela perguntou o que é essa textura do bolo. Raquel, foi o que a gente aprendeu agora na live, que é o bolo do mar de coral. Essas bolinhas foram feitas uma por uma com o bico perlé, tá? Da número 3 da Will, tá? E se quiser depois vai ficar salva, essa live vai ficar salva lá no canal da Fábio e você consegue assistir desde o começo e aprender essa linda decoração pra você fazer pros seus clientes. Eu vou lavar rapidinho, tá, gente? A Gislaine falou, Évis, você explica muito bem e o seu trabalho é maravilhoso. Que Deus te abençoe muito. Obrigada, minha linda. E eu morro de vergonha, viu, gente? Vocês não têm noção. A Gisele Bonassetti falou que você está arrasando. Oi, minha irmã. Gente, ela tá me ajudando tanto, vocês não têm noção agora, no final de semana. Eu tô, graças a Deus, com muita encomenda e quem me ajuda é ela. Todo final de semana ela tá aqui me ajudando, gente. A Luísa e a Valentina estão com uma dúvida. Hum, princesas. Você vai dar... Eu fiz duas vezes ele. Um eu não coloquei topo e o outro eu coloquei topo, tá? Ali fez, que é que faz os topos meu ali, Gaeta, né? Ela fez um topo com o nome cheio de pérolazinha, coisa que ficou mais linda. Tá lá no meu perfil, se vocês quiserem ver. E eu coloco a... conchas. Tá vendo aqui, ó, conchinhas? Conchinhas da praia, mesmo, tá, gente? Mas eu não pego da praia e pego aqui não, tá? Eu compro ela. Elas bem limpinhas, higienizadas, mas eu higienizo de novo com álcool 70. Tudo que você vai colocar no bolo pro seu cliente, você tem que higienizar, tá, gente? Porque, assim, é contaminação, né? E, assim, o que não é comestível, você fala pro seu cliente, ó, isso do que não é comestível, tá? Esse aqui não é comestível, tá? Quando eu coloquei, a pessoa perguntou, ah, é de chocolate? Não, gente, não é de chocolate. É conchinha mesmo, tá? Eu não achei, eu queria umas maiores, mas eu não achei, entendeu? Então, eu só tenho essas pequenininhas. Aí, você vai colocar... Prontar? Isso. Não, a Vélia falou que você é maravilhosa, que está de parabéns, né? Obrigada, linda. A Silênia, ele montou as cores, você não quer reforçar as cores? As cores, já vou. Pera só um pouquinho, deixa eu pegar uma colher aqui, que eu já falo. Ó, eu usei o anis, o azul anis. Não, azul anis? Anis ou anis? Não, azul anis? Não, foi o Tiffany. Eu peguei o errado, esse aqui está fechado. Ah, é? Foi o Tiffany. Ó, eu usei o Tiffany, só que o Tiffany, se você abre ele, ele é mais verde. Tá vendo, ó? Ele é verde. Eu queria fechar ele um pouco, eu amo essa cor, só queria fechar ele mais para o azul. Então, o que eu fiz? Eu fiz um tico, gente, uma pontinha assim, do azul jeans. O azul jeans é a coisa mais linda, gente, para fazer o bolo do Homem de Ferro, Homem de Aranha, ó, tá vendo? Ele fechou. Só que eu não queria ele muito escuro. Pela quantidade que eu coloquei, se eu fosse borrifar no bolo, ia ficar todo aquele vazado, assim, sabe quando você bate e ele abre? Você bate, borrifa e ele abre, entendeu a cor? Eu coloquei o Pérola, porque o Pérola é branco, né? Então, ele me deu cor suficiente para eu poder borrifar no bolo na cor que eu queria. Aí, depois, eu só fui acrescentando o Pérola para ele ficar com esse degradê mais clarinho, entendeu? E depois, por final, eu joguei o brilho cristal. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar farinha náctea, e vou colocar como se fosse areia no bolo. Esse bolo é tamanho de um quilo e meio? É isso? Sim. Meu, meu bolo de um quilo e meio é esse tamanho. Perfeito. A Luísa e a Valentina estavam com dúvidas. Elas estão no final de semana aqui, elas já sabem o tamanho, gente. A VAM perguntou, o brilho cristal precisa ser colocado na solução alcoólica? Sim. Sim, todos os todos os pós da FAB são diluídos na solução. E a Santa perguntou, o perolado é o mesmo que o cintilante? Ele é cintilante, é um perolado, cintilante, ele fica cintilante. Brilho cristal, ele tem mais brilho. O perolado é meio acetinado, né? Dá esse efeito acetinado no bolo. A Renata falou, amei, nunca vi essa textura. Dá trabalho, mas fica choro. Dá trabalho, mas o resultado não é lindo, gente? Quando você vê isso, dá até dó de cortar, Dá até dó de entregar o bolo. A Lucy Mala falou que tá perfeito. aí você vem aqui e vai colocando as conchinhas onde você quer decorar. A Ada Ilza falou, agradeço a Deus por ter achado você. Aprendi uma grande diferença hoje com essa decoração. Ai, minha linda, obrigada, obrigada mesmo. Eu que agradeço a Deus por ter vocês também. aí você vai colocando... O Ricardo já perguntou. Eu poderia utilizar molde com pasta americana de conchinhas ou etc? Pode. Você pode fazer de chocolate. É que eu não trabalho com pasta americana, né? Então, eu uso essa mesmo ou chocolate, mas eu prefiro usar essas aqui que são mais fáceis. Aí você vai encaixando aqui no bolo. A Lucy Mala agradeceu por essa técnica de tratamento gravata. Obrigada, Lu. Obrigada. Eu vou já finalizar rapidinho aqui pra vocês, tá, gente? Porque eu sei que já ficou bem extensa essa live. Não era a minha intenção, tá? Mas é porque é muito trabalhoso, né? E fazer só metade do bolo não dá, né, gente? Fica feio. Então, eu vou pôr aqui rapidinho, tá? Gente, lembrando, vocês higienizam essas pérolas com álcool antes de colocar no bolo pro cliente, tá bom? Jamais, nunca vocês coloquem sem higienizar nada no bolo do cliente. Até o topo que você usa, você tem que limpar. Você tem que limpar o canudinho, tá? Pra você colocar. Perfeito. A Beth falou que também poderia colocar colchinhas de chocolate. feito com acetato. Sim, com certeza. Aquelas moldinhas, né? A Denise falou que você está arrasando. Ela está adorando. Você explica tudo direitinho. Sem tirar e nem trocar. Obrigada, minha linda. A gente falou que está ficando muito linda, que essas coisas da Fábio são perfeitas. São, são lindos. Parece mesmo um fundo do mar, né? A Rosa falou que está maravilhoso. A Ana Paula falou que essas coisas são lindas. A Renata falou que ficou linda demais. E o Fábio tem uma dúvida. Sim, Fábio. Oi, boa noite. E agora? O que é isso que você pôs em cima do bolo que parece areia? É o Farinha Láctea. Láctea, né? Ah, nossa. Ó, agora eu vou colocar umas perolazinhas. Bem pequenininha. O Ricardo, ele mora no México. Oi, Ricardo. Muito obrigado pela técnica, né? Eu que agradeço. E ele está indo super bem aí em Herbobos. Obrigada. Sucesso. A Lucimara falou que Deus te usou essa noite para ela. Agradece muito. Amém. Deus abençoe. viu? A Helene falou que ama os seus trabalhos que você arrasa como sempre. Obrigada, linda. Obrigada mesmo. Prontinho, gente. Olha que coisa mais linda. A Marlene deu aqui uma sugestão. Eu também pintaria o bolo com uma cor salão. Sim, com certeza. Você pode fazer da cor que você quiser. Aí você usa a criatividade, né, gente? Você vai usar a criatividade para... na cor que você quiser. Você pode fazer em cima um amarelo tipo pôr do sol, né? E aí vai usando a criatividade. Vocês gostaram, gente? Já vou estar encerrando, tá? Vou colocar só aqui um. e correto? Perfeito. Agora eu vou dar um 360 para vocês. De pertinho, enquanto eu vou limpando aqui, tá? Enquanto eu vou limpando aqui, a gente vai chegar. Tá? Tá? Mara, se você tiver ainda... Ah, ela tá aqui, ó. Tá? Mendo e delicado. Mara Xavier, minha amiga, um quilo e quatrocentas tem a banarina, tá bom? E aí, como o Edu Takarambi falou, eles têm na loja deles. Eles têm na loja deles. A loja deles é maravilhosa. Vocês podem comprar de olho fechado. Super indico. Super de confiança, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Né? A Luciana falou que ficou perfeito. A Mara falou que ficou lindo e delicado, que ela amou. A Débora falou muito obrigada, minha linda, pela decoração. Obrigada, gente. Eu tô limpa. A loja da limpeza, tá? Quando eu termino aqui. Eu tô limpando aqui pra poder conversar com vocês, que é muito brilho, fica. Eu vou colocar aqui do lado. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora, tá? Mas eu quis passar um pouquinho pra vocês. Cadê? Ó, tá aqui. Um pouquinho pra vocês do que... Desse bolo, dessa decoração linda e maravilhosa, né? É uma decoração trabalhosa, mas linda, que eu acho que vale muito a pena. Né? Vale muito a pena. E se vocês tiverem dúvidas, vocês falem. Senão, a gente vai a hora do print, né? A gente já se arruma pra ficar linda e maravilhosa. Tentar, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço mais uma vez a Fábio pela oportunidade, tá? De estar aqui passando pra vocês um pouquinho do que eu sei, que eu não sei muito. Tem muita coisa pra aprender ainda. E eu fico feliz de vocês terem ficado comigo esse tempinho, né? Deixado marido, filho, novela, pra estar aqui aprendendo um pouquinho. E quem não conhece, nem quem não se inscreveu no canal da Fábio ainda se inscreve. Quem não me seguiu ainda me segue e entra lá no meu Insta, que é arroba ibisbonasete, tá? Pra conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E brigadinho. Se você tem alguma dúvida, ah, a fotinho, tá, gente? Hora do print. Vamos ver se está enquadrado aí. Tem dúvida? Alguma dúvida aí? Aí a gente, senão a gente encerra já. Vamos lá, então. A Mara falou que nós somos muito atenciosos. Obrigada, Mara. Obrigada, Mara. Obrigada, Mara. É, obrigado. A Liliane também. Obrigado, Liliane. A Elane agradeceu por você compartilhar o seu conhecimento. Eu que agradeço. A Elane se agradeceu também. A Rosina me falou onde ela pode comprar essa bailarina, né? Na loja da Ladinda ou na loja da Andréa e da Carombi, que eles vendem também. Perfeito. A Luciana falou que valeu cada minuto. Obrigada, Linda. Obrigada mesmo. A Mara falou parabéns, arrasou muito. A Lucimara falou só agradecer. Ai, obrigada. Gratidão a todos. Perfeito. O pessoal falou aqui, né? Perguntou se você tem canal no YouTube. Ainda não, gente. Futuramente. Mas não consigo dar conta não, viu? O Fábio perguntou. A live vai ficar salva? Vai. Vai ficar salva lá e no YouTube no canal da Fábio. Aí você consegue assistir em qualquer momento que você quiser, tá? Tem outros vídeos também que eu fiz ensinando. Outras lives também. Se quiser dar uma olhadinha lá. Tá bom? A Deise falou que foi tudo maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Deise. A Udaísa falou faça mais lives você explica muito bem. Vou fazer sim. Pode deixar. Tá bom? Tá bom? Aí pede. Fala pra Fábio que vocês gostaram da live e pede de volta, tá bom? TV Bruninho tá pedindo um abraço pra você. Abraço! A Aline falou obrigada. Deus abençoe. Amém. A nós. Todos nós. O Robson falou parabéns. Agora pode mandar pra gente comer. Ah, não é de verdade, Robson. Não é fake. Isopor. A Silene falou que parabéns. Obrigada, aquela boca. Eu que agradeço. Obrigada. A Aline falou Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Muito obrigada. Vamos encerrar? A Priscila falou a primeira vez que estão vendo o seu bolo e fiz um bolo com o filho do Fogo Rises. essas técnicas nunca vi. Parabéns. Parabéns, linda. E a próxima que você fizer você faz assim. Fica coisa mais linda, né? Olha que lindo. A Maria falou que não achou a sua massa de bolo. Não achou? Maria, me chama no Insta. No Inbox que eu mando o link lá do canal da FAB pra vocês. É o blog da FAB, tá? Se vocês entrarem na minha live anterior que é a live que eu fiz o circo lá vai estar vai estar o link dentro da da live na descrição da live tem o link do blog do blog da FAB aí é lá onde estão colocando as receitas está lá mas aí você me chama por inbox ou você manda uma mensagem direta pra FAB que eles mandam pra você o link não tem problema nenhum mas me chama lá que eu te passo o link tá bom, minha linda? A Náuva perguntou de onde você é Eu sou de São Paulo da Penha, Zona Leste A Náuva falou que é a primeira live e ela durou Obrigada E quem quiser encomendar bolo na região ó, comigo viu, gente? E é isso aí pessoal Então, gente boa noite muito obrigada de coração imensamente viu por vocês estarem aqui comigo FAB obrigada mais uma vez e beijinho fiquem com Deus